Sua avó fez uma canjica aqui pra vocês, viu? Depois que vocês acabarem de almoçar e comer tudo, aí eu vou deixar comer um pouquinho. Não quero que deixe esparrar mais na casa, não. Quem deixar cair na casa, eu vou esfregar a cara de vocês no chão até limpar. E se sujar o meu sofá, vocês vão ver comer, que vocês vão ter que lavar o sofá. Ó, menino. Põe pouco, que aí não derrama. Eu nunca deixo sujar, eu que limpo. Eu já coloquei jornal na casa toda. Não vou deixar sujar não, mãe, pra ficar tranquila. Eu quero encher minha vasilha. Canjica da avó é daqui, gostosa demais. Vou levar até um pouquinho pra Laurinha. Ela gosta de amendoim. Canjica da avó tem tudo, amendoim, coco. Hum, deu até água na boca. Vou lá pegar o meu, tá, mãe? Já almocei tudo, não deixei nada no prato, mãe. Hum, essa canjica tá com uma cara boa. Hum, que cheirinho gostoso. Acho que eu vou comer e repetir. Tá gostoso mesmo. Tempo! Tá gostoso mesmo.